Não é possível, deixa eu pegar um espaço aqui, assim, vai dar a voltinha, agora a gente se vê velhinha. Tem uma esclarinha aqui, aqui tá, no samba, não dá nada, não dá nada. Ai, só pode distinguir. Oh, é todo se mantém joelhinho aqui, como é isso? Olha, 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 olha isso aqui. E ele coxida no passado. Olha, olha, pçуть atrás daquilo.